Oi família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Acabamos de chegar aqui na casa da Vânia. Oi pessoal, quem por aqui chegou aqui vai fazer surpresa a nós. Meu cunhado Bero aqui. A gente está até lá, daí você quer até nós. É sim. A gente é assim, Vânia. É, e Bero, um vai, a gente vem e assim, ela vai. Era pra gente ir, né, visitar, mas não deu certo, né? Não sei o que você disse que eu tô fazendo, mas... A gente não foi, você veio até a gente. Foi bom, não foi? Foi bom. Foi bom que a gente veio passear e quem se viu? Vocês estão vendo a bebezinha agora. Já tá com um tempinho, gente, que a gente chegou. Já foi abraço pra tudo quanto é lado. A Kelly e a Edna tá aqui. A Edna tava com a gente, que a gente acabou de vir na casa do Vodálio. E na casa de um, na casa de outro tem que dar tempo, né? Aí a gente já chegou aqui à noite, o Galego veio também, pessoal. Aí a gente veio aqui, né, fazer essa visita aqui à noite. Que vim, né, porque a família, todo mundo, a gente vai na casa de um, na casa de outro, e a gente é assim. Que vim, tá tudo junto, né? Sai pulando, um canto com o outro. Não é isso? Vai dar tempo, passar na casa de um dia. Pronto, vamos lá? Ó, a Jennifer aqui. Vem conhecer a Raim Isabel. Ô, oi, primeira vez que vem a Raim Isabel. Licença, viu? Entra aí. Ó, mas não é dar vontade? Minha gente, nosso jantar hoje é aqui na casa do bebe, né, velho? É isso aí, pessoal. Vamos ver, vamos ver o que é que... Vamos inventar, né? É, parece que hoje na cozinha é o Iberto, né, velho? É, agora vai ser o Iberto, isso aí. Nós na cozinha deve ser... Ainda vai ser pro lado de fora, né, Jônia? Vocês vão ficar aí cozinhando. Com medo da casa incendiar, é? Ah, mas... A gente dentro da cozinha é um perigo, viu, pessoal? É, é um perigo, mas devora, mas quando sai dá pra comer, não dá, velho? Dá. Aí, gente, ó, a gente chegou, aí já batemos um papo aqui, já estamos tomando um cafezinho. Temos um cafezinho pra ver se esquenta enquanto sair outro negócio aí, né? É isso. A Edna já foi, o Bero foi levar ela lá. O Galego também foi, a Kelly, o Mikael veio buscar ela. Aí já foi também. Mas tá só nós. Ficou só nós. A gente já tá um tempão aqui, já estamos aqui se cuidando. Conversando. Botando as conversas em dia, matando a saudade, né? É. E tu foi levar Galego aí? Aí estamos aqui conversando, né, Vânia? Foi. Estamos aqui, ó, tomando um cafezinho enquanto a merenda sai. Café feito, batido no pilão, né? É, café... Café torrado. Torrado, é bom demais. Tá gostoso. Eu achei gostoso, viu? Foi no pilão. Eu achei bom. Eu estranhei, né? Eu gostei mais do outro. Mas estranhei o café. E aqui, ó, no fogão já tem panela aqui esquentando. Já tem água esquentando aí. O macarrãozinho aqui bem preparado. Fazendo macarrão aqui colorido, né? Com a linguiça e bacon. Tá cheiroso, viu? Já cozinhei inhame. É, minha gente. Tem inhamezinho. Aqui é o leite. Já tem leitinho aí, ó. É fresquinho, de gado. Ô, Vânia, é tão bom. Lá nem tem. Eu tava comprando lá, mas... Agora é esse, de caixinha, viu? De caixinha. De caixa, né? Eu foi. Eu não gostei, não. Leite de caixa normal, né? É deslatado, né? É ruim. Não que é bom, não. Não tem gosto, não. Mas eu comprei um lá, minha filha. É bom? Um cara que tá trazendo de Joaquim. Um gordo tão grande em cima. Uma gordura tão grande que eu comi. Ele tá vendo muito gorduroso. A gente tá gostando, ele tá fazendo mal. Porque isso aí vem com nata e tudo, né? Deslatado, né? Eu acho que eles não tiram, não. Eu acho que tem outro, né? É. É porque eu acho que eles... Eu ouvi dizer que parece que ele não tira a manteiga pra fazer o... Não é desnatado, né? Não tira a gordura pra fazer a manteiga. Aí vem toda a gordura. Do jeito que vem, eles botam na embalagem. É. Do jeito que tira, né? Da vaca. Que é natural. É. Mas aí... Mas é um leite bom de qualidade, mas... Forte, é, mas... Foi, eu comi bom. Mas aí eu não gostei não desse leite. É porque você foi comer só água, né? Eu durei. Foi não, eu virava assim a nata. Vai pra lá. É isso aí, gente. Eu tô tomando meu cafezinho aqui, ó. Olha, a Vânia tem igualzinho, né, amor? Que a Vânia tá reparando. É a mesma história. Achei que... É não, menina. É a mesma cor, é a mesma cor, é. 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 Que a gente ganhou da nossa escrita. É... Eu recebi da Vânia. Eu acho que é da luz. A Vânia viu logo a receita. Eu recebi, eu tenho... Eu ganhei igualzinha. Foi, assim que eu vi. Tão bonita, né, Vânia? É, menina. Olha, a rosinha também, né? É do homem da vaga. Agora eu pego a foto, vai pegar a azul. Peguei, peguei a feminina. A feminina. Foi. A masculina é aquela. Eu tô por aqui, gente. Vamos tomar um cafezinho aqui, hein? E tá ajeitando ali. Cafézinho com bolacha enquanto a janta sai. É, enquanto o mais forte sai, né? É. Pronto, pessoal. Tô aqui sentado já na mesa da Vânia, né? Olha aí, minha gente. Seja bem-vindo à nossa janta da noite. É isso aí, pessoal. Nosso cafezinho, né? É. A Vânia preparou o café hoje. Aqui, olha. Tem de tudo. Apresenta aqui, Neto. Chega. Temos pão fresquinho, pegado neste chante na padaria. Macarronado aí na calabresa, linguiça e queijo. Quase que não sai. Tem um pãozinho de milho aqui, né? Temos frigo de boi, carne de boi, inhame, leite e café. Sim, o café ali. Muito bom, né? Tá uma delícia. Vamos ver que é café topado. Esse... Muito bom. Esse tá... Tá uma maravilha, né? Tá no capricho, né? A chapa da noite é só o cuscuz, né? Não, o cuscuz é como diz a história, né? Não pode faltar. Não pode faltar. Mais uma macarronadazinha, outras coisas pra diferenciar, né? É sim. Quando é o inhame é uma macaxeira, quando é uma macaxeira é uma batata. É, sim. Vai surtindo, né? É, porque quando é só... Sempre tem que ter uma mara ali na mesa. Mas porque quando também é só o cuscuz e a blusa. Só que quem não abusa é o Johnny. Eu quero cuscuz todo dia com o ovo. Todo dia. É, vem cedo, meio dia e de noite. Cuscuz. Cuscuz. Vem cuscuz, velho. Vamos fazer o que? Cuscuz. Vem cuscuz. Você quer o que? Você gosta de quê? Cuscuz. O Johnny ouve cuscuz, ouve cuscuz, ouve cuscuz. Mas é gostoso demais. Cuscuz não pode sair da mesa, cuscuz. É, a Vânia gosta só de batata. Aí quando vocês mandam a batata, a Edna... Aquela vez tu mandou macaxeira. É, pra nós ser cuscuz e a da roxinha. É. Da... Mas eu tava ligando com você. Daquela que tu tirou e o teu pai comeu no fã pedaço no vídeo? Tá vendo isso pra mim, tá? A gente vai levar, né? Beterraba. Achei bonita aqui só. É. Não, aquela eu nunca vi. A Jamil tá aqui. A Bônia botou aqui pra segurar. Tá aqui olhando, ó, Jennifer. E olhando pra o vídeo, gente, ó. Aí eu tava conversando aqui, a gente tava lembrando aqui, né? Que vocês falavam, a Vânia parece muito com o Bero, com o irmão, né, amor? Parece, mas seja isso. Parece muito. Aí nós tava comentando aqui. Aqui tem dois que falam muito e dois que falam pouco. Fala pouco. Mas e o que falam os quatro demais aí armariam? Aí estrondava. Por causa de farinha, né? Por causa de farinha, né? Não dava a casa, aí ninguém entendia nada. Aí corriam os quatro que não aguentavam. Corriam os quatro que não iam aguentar, né? Aí, Evânia, a Vânia é igual o Bero, assim, calma, tranquilo. Fala ali, um pouquinho. É, cabeça de gelo, a gente diz com ele. Porque ele, o irmão, pode, ele não tá nem... Tem que ser paciente, né? Paciente aí, viu? Não sai da cinta, bem? Às vezes. Às vezes. Mas Bero é mais traçado, não vou mentir, não, né, Neto? É, é mais brava, eu acho. Mais brava que o Bero é tão assim. Que eu acho que o Bero é assim, calmo, direto, né? A Vânia, ela é calma. Mas quando ela se enfeja, sai daqui, sai daqui. É, calma, mas ainda a hora chega, faz medo. O John corre. Aí o John, o John, deixa ela lá, pai. Pronto, depois quando ela tiver calma, nós vai lá dela. Deixa ela lá, minha cabeça. Mas vamos comer, né, minha gente? Que tá com vontade aqui de comer. Tá tudo bom aqui, tô tudo cheirando. E eu quero assim, né, eu sei assim, que tem a maioria dos nossos inscritos, veio através de Havana, já conhece a Havana, conhece a Edna do interior, conhece todo mundo, né? Mas sempre tem um ou outro que chega, né? E não conhece, né, ainda, né? Vem assim, pelo recomendação do YouTube. E eu quero pedir assim pra esses que ainda não conhecem o canal, Vânia dos Salgados e Bero, vou marcar eles aqui no vídeo, no título, aí você só vai clicar no nomezinho azul e já vai ser direcionado. Aí vocês se inscrevem lá, pessoal, deixa o like, assiste os vídeos. Poder, quiser ir lá conhecer nosso trabalho. Seja bem-vindo, né? Vocês vão gostar de conhecer. Praticamente é como se o Bero fosse a Vânia, a minha Vânia que vocês acompanham, e a Vânia fosse eu. Um é mais alegre, fala mais alto, não é? Um é mais calmo, mais tímido. Ele ainda tá aqui, só baralhando e ele só é. 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 Mãe, boneco? Né. Né. Mas é bom assim, cada um com o seu jeitinho, né, irmão? Aí fica mais animado, né? E é igual, né? É verdade. É verdade, vamos lá. Vamos lá, ó o Jean ali. O Jean ali. Tá brincando aí pra não estar muito barulho, né, né? O Jean, é. O Jean tá muito caro e do tamanho dele, hein? Tá. Tá, grandão, tá. O Jean ali tá com quantos anos? Doze. Doze, né? Treze anos. Treze? Doze anos. É mesmo? Comprei como sei. E a Jamila, a Jamila também grandona, tá quase o tamanho do Jean. É aniversariando hoje, Jean. Cortou o bolo pra ele. É o Jean, né? É o Jean. Chegue. Um abraço. Parabéns, hein? Obrigada. Mas ganhou o presente dia das crianças, que eu vi, uma bicicleta bem bonita. Aí já é o presente, né? Dia do aniversário também. Já valeu, né? Você emocionou, que a gente viu. Mas é a casa de bed quando era pequeno. Tu já viu que o bolo tá pedindo, viu? Vânia, pega uma foto de Bero e a do Janiel pra gente parar. O mesmo inscrito. Já tá o menino ouvindo os comentários. Pronto. Então mostra. Vamos lá mesmo comer. Vem lá, Vânia. Eu acho que ele tem que eu tenho essa recordação dele. Eu vou pegar o tripé pra colocar no tripé aqui pra gente seguir. Pronto. Tá servindo aqui os meninos. A venda botando os meninos. Vou servir logo aqui as crianças, né? O Jean já tá aqui. Já enfrentou a fila, não foi? A Jamile. O Jean. O que foi, Jean? Tá gostando. Ele quer assim, ó. O Jean e eu. Diga, diga, Jean. Querendo sucesso. Cuscuz e macarronado. Olha aí. É. O Jean gosta dos dois, né, Jean? Gosta de cuscuz. Tá quente, hein, Jean? Tá. Tá tudo quentinho. Tá tudo quentinho, né? Vou preparadinho agora. Jean, vem. Você tá aí na mesa? Vai falar. E fígado é ótimo. Eu vou botar o celular aqui agora no tripé, gente. Aí vocês vão acompanhando aí. Tem a outra mesa das crianças ali, hein? Tem. Eu lembro na casa do Erinha, ó. Tinha uma mesa quando os meninos eram pequenininhos. O Jean era pequenininho. De bebezinho, bem pequenininho. Foi? Tinha uma mesinha da casa bem baixinha, com as cadeiras bem pequenininhas. Aí sentava os três, era. Puxando a cadeira, né? Pronto. Minas vão comer aqui. Pronto. Vamos ficar comendo aqui. Coma tudinho. Vamos painho. É. O Jeaniel, a Jamile. Tá gostoso? Tá. A minha mãe experimentou aqui, tem que ter pente. Tá gravando agora? Pode dizer. É cuscuz misturado com bacana. Queimou? O Erinha. Chegou lá em casa e ele tinha... Cicu, não foi? E bah, inhame, não foi? Bem assim, não foi? É vinte e um. Como é que vocês... Ah, meu filho, como você não dava certo no interior não, não ia aproveitar nada. No interior é tudo? Não é. Aí ele disse, não, eu comia um de cada vez. Eu digo, oxe, ia passar de topinho só. Não era? De comer, não? Era. Aqui nós é assim, mistura com cuscuz, com sopa. É cuscuz com macaxeira. Isso aqui é leite, né? Leite. Leite de um pouquinho, pô. Vou colocar leite. Tá que junto a saída, né? Ou de suco de uva? Leite? É de pimenta. É isso, mas tô sentindo, né? É de pimenta, achei. Puxou mamãe. Ela tinha um palanque mesmo, né? Não é bom, tá? Ó, gente, eu tô me servindo aqui. Aqui vai pro leite, né? Vem. A macarronada é muito boa, a pareia. É gostinho. Eu gosto demais. E ela é rápida, né? Ela leva queijo? Leva. É isso que eu tô... Queijo, requeijão... Ela leva cachaça. Eu levo o farro com dois. Eu levo o farro com dois. Eu já vi... Eu já vi... Eu já vi... Bota do leite, né? É, fica tudo. Eu também, aqui, né? Porque ele põe lá, mas, né? Porque ele põe lá, mas, né? Porque ele põe lá, mas, né? Porque ele põe lá, mas... Bebeu, né? Não, o que... O que eu deixo... Ele já põe lá, mas, já... O que eu deixo o frigador mais macio é tirar aquela pele dele. Não tem uma pele. Não, mas, de sério, foi, né? É, deixa o frigador mais macio. De sério, os comentários. Porque ele põe lá, mas, bem macio, aquela leite. Eu tô divertindo. Ela diz que ela sabe, hein? Não, não tem ela. Aí, bebe, bota um pouco em copa. Aí, que coisa que me deu. Ela falou assim, hum... Que a famosa, não sei nada. É, já tá na área. É, já tá na área. Vem pra cá, aquele. Aquele lá é fígado, né? Não, é fígado de boi. Gosta do salgado, né, bebe? A abanê também, né? É a mesma coisa, esses dois. Gosta do fígado salgado. Gosta... Muita coisa que a gente deixou parecer com ele. A carne bem sequinha, né? Bem sequinha, bem queimada. É. Me assadinha, é um negócio que faz uma passada, né? Uma passada, é que é uma passada. Essas coxinhas, ele tá crua. Tá não, tá assada, né? É, é pro povo novo. Mano, passa até os ossos, ué. Aqui, gente, fica a brisinha também. Ovo, eu vou instalar meu ovo, só que isso vai ficar lá, eu. É bem assim. Eu acho. Chega cheiro, ovo, e assim? Que é que é o cheirinho bom. Do homem é. É, eu chego, agora cheiro. Que belo estrado. Também cheiro, é cascão. Apenas que eu acho mais gostoso é o cascão. Cascão, igual eu. Você não deixa assar e nem cheirar a cheira, eu olho. Eu vou sacar fresco. É que eu também gosto de um bichinho. É, eu sei. Eu também. Pode mandar aquele jeito, né? Deixa o jeito, né? Mexido, mole, então inteiro e mole também a gente não molha. Eu e John, eu gosto de só também. Hoje a gente molha assim no cuscuz, ó. Vem aquela gente que fica molhada no cuscuz. Então, mexido e mole, a dona de Davi não gostava, não. Aí eu fiz lá em casa. Eu só vou comer um pedacinho pra você, ó. Pode jogar mesmo. Faz assim que a culé chega, desce o pé. Dá, velho, pra tu? Não, velho, só gosto do ovo, porque tá bem... Tá bem queimado. Tá sabinho, o gosto é outro. O gosto é outro sabor. É manhã? Não, velho, só gosto do ovo, porque tá bem queimado. Não, velho, só gosto do ovo, porque tá bem queimado. E o café queimando na boca, eu quero ir me botar pra fora e eu cuspei a mesa de café. Eu tava tomando um cafezinho nessa xícara, aí a manhã botou, eu comecei a tomar, eu deixei no tempinho, aí comecei a tomar, tava pequenininho, assim, meio morninho, tava quente, né? Eu tava tomando uns golinhos, uns golinhos bons, aí acabou, isso é tão gostoso, eu vou botar nada, esse café torrado, né? Aí botei, aí não costumo de tá tomando de uma vez, que já tava frio, fui no outro, fui no outro, fui no outro. Então eu só vi neto, e eu, e eu olhei pra dentro. Eu tô sentindo a pele do céu da boca e a língua, sentindo tipo carracinho, que nem tá saindo, sai da pele dele. E passa um dia, é, passa um dia, beijo dia, gente. Um cachacinho, né, não é isso? Até pra comer, tá rindo, assim. É, é horrível. Aquele figo é alemão. Esse macarrão é durado no cuscuz. Ele virou que as crianças quererem cuscuz com macarrão, aí eles fizeram o récord. As crianças que disseram que querem macarrão e cuscuz. As crianças estão ali, comendo e conversando. O que é que ele quer? O que é que ele quer? O que é que você acha que eu tenho? Não, não, não é nem aqui, de montão. Oito, meu filho. Oito, meu filho. Por isso que você tá assistindo aqui, chefe. E ela foi misturada nos quatro, o que eu tô aqui. De montão, não. Ela gosta que ele é de chefe. De montão. Ardeu a boca aí? É porque primeiro eu boto ela, e depois começa a arder, e depois bota a minha. Quer se meter? Eu quero ir lá na casa de perna, a cara de perna, a cara de perna. Não, não, não. É bem crioso, hein? O que vamos dar graça que ela, não janezinho? Sério, de amanhã. Toma, não, não, não. Olha o que eu tenho que beber. Olha o que eu tenho que beber, acho que é apelido. O que eu tenho que beber? Não, não, não. Me tordei, foi? Me tordei, foi? Me tordei, me tordei Vai lavar o rosto Você esqueceu, ele passou os dedos Oi Tu não tá cagado de como? Que bom, moleque Eu me queimei tanto no café que nem tem café mais Que leite que é agora? Meu café é um leite O gargão gostou do café Eu pedi tanta vontade Eu fui almoçar E eu não tenho café hoje Onde o café? Onde o café? Que foi? O que foi? Eu já vi o café ainda Eu já vi o café ainda Eu já vi o café 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 O café é feito de fábrica Ai Eu levo ela pro doutor Eu acho que não se achou Não, não, não É uma caminha vermelha É a nota da nascença Não se achou Não é? Ela é aquela Ela é aquela A Dino que saiu ovo e subiu Mas Laurinha é mais fraca Ela é a minha velha Acho que é toda criança que nasce que fica Eita gente, que café delicioso, viu? Muito maravilhoso, não é? Tomamos um cafezinho aqui também, alimentado, não é, Beto? É, graças a Deus, comemos um cafezinho e agora é uma equipe finalizando com vocês, né? É, quando a gente vem pra cá, gente, é sempre assim, né? Além da diversão, além da felicidade de estar junto, a gente ainda, todo mundo come bem, mais animado e mais feliz. Tudo animado, é que é assim, gente, chegou aqui e tá em casa. E a gente fica feliz, viu? É, sim. E fica aí esperando a visita de vocês lá mais uma vez, né? É, sim, se Deus quiser. Bem, Deus, logo, logo nós aparece por lá, pra nós ir pra praia. Vamos descer pra lá, pra praia de novo, né? Gostou mais da praia do shopping? Gostei dos dois. No shopping eu achei ruim aquela escada. Mas, e a praia é porque a água é salgada, né? Eu já tenho pressão alta. Eu moto meio bem, mas eu quero ir pra me divertir de novo. É, mas pela diversão, né, Vani? Assim, é algo diferente, né, e tudo, né? E quer ver, bom, foi no rodízio, meu. Rodízio. Gente, agora foi bom naquele dia. Foi, foi engraçado. E eu passo por lá toda vez, eu lembro, ó. O rodízio de carne que a gente não olha. Pra quem não assistiu, né? É, pra quem é novo no canal da Vânia, e pra quem não assistiu aqui, tem vídeo aqui gravado e também tem lá no canal da Vânia, né? A resenha. Não é a capital. A primeira vez que a Vânia foi pra capital, né? É isso aí, gente. A Vânia não tá aqui mais, porque a outra Vânia, né? É, foi, a gente ali, a Jennifer, e tá, é, tá dando uma maleta, a gente lá, tá dormindo, e os meninos já tão por ali, tem uns já dormindo, outros não. É, a gente brincando ainda. É, a gente vai dormir por aqui hoje, pessoal. Ficar aqui com a gente, né? Passar o restinho da noite, mais, gente. É, pra aproveitar mais, né? Aproveitar mais. Já é bem tarde já, viu, gente? Aproveitando aqui, conversando, já conversando com a gente. É porque assim, a gente começa a conversar, começa a rir, a hora se passa que ninguém vê, né? É, animação, né? É, animação. A gente já riu aqui, nós quatro juntos, aí a Vânia já foi pra quarta, a Vânia foi também, e o Bero tava ali comigo, a gente conversando, e assim, a gente vai. Se deixar, vai a noite todo dia. É, amanhã subia. É. Tem a minha jeito, é porque assim, a gente começa a conversar, a hora de repente passa que ninguém vê, não. É, é verdade. Né? De repente se passa. Quando a pessoa faz uma viagem, assim, que é divertida assim, a pessoa vai olhar a hora, já tem passado o dia. Olha a hora, olha os dias, foi pra passar três dias, dois, já é hora de voltar, né? É. Mas é, gente, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, com certeza que vocês estão felizes de estar vendo a gente aqui nesse passeio, nessas viagens, junto de pessoas que a gente ama, da família que a gente ama, que a gente gosta, isso é bom demais, e com certeza que vocês estão gostando também, então deixa o like aí, né? Deixa o like, compartilha, se inscreva, você que não é inscrito, né? É, sim. É pra fortalecer o canal, né, Neto? É, sim, fazer parte da família e a gente ficar mais junto mais tempo, né? É, todo dia, né? Com certeza. É isso aí, pessoal, um grande beijo, viu? Então, tchau, fiquem todos com Deus, uma boa noite e nós vamos continuar aqui nossas nossas prosas. É isso aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Tchau.